Fala pessoal, Jovem aqui, estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal hoje, o canal está um pouquinho parado, mas vou tentar trazer alguma coisa nova toda semana, e nós vamos testar hoje o Cartel Tycoon, que é um game que está em acesso antecipado, e basicamente a gente se transforma num chefe de tráfico, você vai dar uma de Pablo Escobar aqui no game, tá? Esse game está em acesso antecipado, mas você já consegue comprar ele, seja no Steam ou na Epic, se eu não me engano, vocês podem dar um confere, e tem uma boa vantagem, o game tem tradução para português, muita desenvolvedora não dá muita atenção para isso, mas a desenvolvedora do Cartel Tycoon passou a tradução para o game português, e queria agradecer também a desenvolvedora por ter me dado essa chave de acesso para poder jogar o game, tá? Bora lá então, sem mais delongas, vamos colocar aqui uma história, eu tinha criado um aqui só para ver como é que o game era, mas vou criar de novo aqui, substituir Bora ver aqui E cara, o game, pelo que eu já vi, está muito bonitinho, está muito da hora, as cadrinhas, o cenário ficou muito bacana, o gráfico Esperar um pouquinho aqui Aproveitando esse tempo aqui já para falar, para quem não sabe ainda, eu faço live, tá? Todo dia, 8 horas, estou entrando lá naquela plataforma roxinha, e já vamos começar com essa cutscene aqui Nós somos o César, que é esse personagem que está aparecendo na cutscene, tá? E eu já tenho uma teoria sobre mais ou menos o que acontece, quem é esse parceiro dele, vocês vão ver aqui Ok, ok, ok César, dá uma tragada profunda no cigarro para acalmar os nervos É, ouse-se, mas eu acho que é um ouve-se os unidos da linha de discagem seguido de um estalo E o estranho aqui, alô? Olá Meu nome é César, César Garcetti Estou ligando sobre o seu anúncio no jornal, está procurando um parceiro? Ah, é? A voz do estranho é densa, suave e agradável como um café recém passado Amor ou negócios? Talvez eu tenha descado o número errado Depende do que está buscando, senhor Ih, eu devo... Não tenho tempo para brincadeiras Risadas reclam pelo telefone e César dá outra tragada profunda no cigarro Perdão, vamos começar de novo César, sim Dá para fazer dinheiro nesse lugar, mas isso vai ser difícil para um homem só Preciso de um parceiro de confiança, posso contar com você? Você me contrataria, simples assim? Você claramente é capaz Vou te emprestar uma das minhas residências e o dinheiro nas paredes dela Você vai ser supervisor Você vai supervisionar minha nova instalação É Horticultura Simples, cultivar e vender flores Vamos pensar nisso como um teste, sim Antes de conseguir responder, o cigarro queima o dedo de César Ele xinga de dor e o estranho ri novamente Maravilha Vou entrar em contato quando estiver pronto Boa sorte, César Garcetti Cara, uma coisa que eu notei é que a feição do César, que é o personagem que a gente está interpretando aqui É muito parecida com a do estranho Mas, bora lá Deixa eu ver aqui Isso daqui é a visão geral do mapa Dá para ver o mapa total aqui, ó Interessantíssimo isso Pesquisar Tá, não está liberado para a gente ainda Ok Economia, não tem nenhuma Mas, bora lá então Acho que a gente tem que clicar aqui de novo Foi Nós estamos em Amado Cero Tacarina Luz Grandes Eu acho que isso aqui se passa no México Ou em alguma região ali Pelos nomes que estão aparecendo aqui Mas, bora lá O que a gente quis fazer Horticultura Simples Usando dinheiro sujo, construa três fazilhas de ópio Dentro do alcance da residência Ok Essa aqui é a nossa residência? É, essa aqui é a nossa residência Tá Deixa eu ver Aqui Três fazendas de ópio Vamos fazer fazendas aqui então Tem que ser próximo da residência Parece que tem eficiência Dependendo do lugar onde você coloca, ó Colocar isso aqui Botar elas coladas Um na outra Outro aqui Outro aqui Tá, vamos fazer uma estrada Já tinha visto essa parte do tutorial Vou fazer uma estrada bem próximo delas Vou fazer uma estrada de terra Até aqui Até aqui E a gente conecta na fazenda E vamos conectar a estrada também Nas fazendinhas Para os caminhões levarem os materiais Ok Três fazendas de ópio No capricho Tiro sujo Gostaria de armazém Produção Comunicação Comunicação Tem que fazer um armazém No alcance da residência também Esse aqui é a nossa casa Colocar o armazém conectado aqui mesmo Do lado, ó Eita, peraí Peraí Parece que precisa ser o armazém Do lado E que conecte nas fazendas Onde que eu excluo Demolir aqui, ó Vou tirar essa de cá Vamos fazer aqui O armazém Ah, o armazém aqui Pega tudo Pronto, pronto, pronto Todas as missões E as cumpridas O de cultura simples Foi concluído Ok O que eu tenho que fazer agora? Mover Cesar Para usar Para o armazém Cesar Vamos mover ele Peraí Tem como dar o nome Tem como dar apelido Cesar Jovili Conhecido como Jovili Ok Vamos mover ele Para o Para o armazém Então vamos mover ele Para o armazém Tá indo Drag op Na pista de pouso Usando as habilidades gerais de tenente Eu tenho que construir uma pista? Tá, não tem como construir isso Será que eu tenho que farmar dinheiro? Ah, acho que é isso aqui, ó É isso aqui Eu tô vendo aqui Eu acho que vai ter que dar Uma boa volta E passar por dentro da cidade Eu não acho que passar com droga Seja uma boa ideia, não Será que eu consigo construir Alguma estrada aqui? Cascalho não dá Vamos tentar essa Tá, aqui não dá Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui Aqui, ó Pronto, pronto, pronto Tá, Cesar já tá aqui A gente criou aqui uma saída ali secundária Eu não sei se tem polícia ainda Mas o game tá muito da hora Mano, tá muito bonito esse gráfico Tá muito bonitinho esse gráfico Ópio Ópio é uma flor, né? Ópio é uma flor, interessante Tá, entregue ópio na pista de pouso Parece que tem como entregar dinheiro também Parece que temos dinheiro sujo e dinheiro limpo Tá, mas vamos dar uma conferida aqui no ópio Entregue ópio Na pista de habilidade Aqui ó, vamos entregar ópio Ok, 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 ok Vou entregar ópio Na pista E configurar a pista de pouso Como destino Para qualquer armazém No caso, eu acho que eu tenho que configurar Armazém de cá Ah Tem como eu configurar um destino Para o armazém Colocar para entregar direto lá Entregue ópio na pista de pouso Usando o armazém Ok, agora a gente sai A gente esperar então Deixa eu ver o que aparece aqui Quando eu clico aqui Tá, tem três fazendas Conectadas nesse armazém Tá levando para a pista de pouso E tem armazenamento de Seiscentos e sessenta Um total de mil Tem aqui um Parece que uma Estatística sobre ópio também Eu gasto oitenta e oito por dia Opero 24 horas por dia E perco duas horas no transporte Tempo de realização Doze horas Ok Semana 268 Mês 264 Na verdade Ok, 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 ok Será que eu já consigo fazer mais Será que eu já consigo fazer mais Fazendas de ópio aqui Plantação não tem como Tá, dentro do alcance Do armazém Eu já vou colocar um monte de ópio aqui Se é para ser traficante Vamos ser o melhor possível, né Deixa eu ver aqui Mais essa aqui Tá, eu tenho que pegar ópio na pista de pouso Usando o armazém Não sei se está fazendo isso O que aconteceu aqui? Tem alguma coisa acontecendo Tá, a mensagem saiu Ah, essas duas aqui não estão conectadas na estrada Conectar de cá E de cá também Será que ela está levando lá para a pista de pouso já? Tem uns caminhõezinhos saindo ali Acho que vai completar a missão agora Eu acho que pelo César Está levando coisa Ele não está deixando Para o caminhão do armazém levar Deixa eu dar uma acelerada aqui Deixa eu dar uma acelerada aqui Ok, ok, ok Era isso mesmo Porticultura simples 2 Introduza 25 de ópio em fazendas Venda 25 de ópio usando a pista de pouso Como que eu vendo por aqui? Logística, capacidade Está com poder 2, ok Tá, a questão agora é como que eu vendo isso aqui Se possível, vender mercadorias ilícitas através de pistas de pouso E você vai receber dinheiro sujo em troca Ponto de contrabando Pista de pouso, portos e postos do fronteiro São lugares onde você pode transformar a produção em dinheiro sujo Ok Ah, já está vendendo aqui na verdade Mas eu tenho que esperar Eu tenho que esperar a produção Tá, essa aqui já foi Vamos colocar ele para entregar Para adiantar um pouco isso aqui Entregar ópio Colocar ele para continuar levando Não sei como que anda a minha produção 42,125 É, eu vou precisar vender bem mais Bem mais Mais 25 eu acho que vai ser completo rapidinho Apreciam novas informações aqui ó Desse tutorial Construir fazendas onde a eficiência for maior Para maximizar reivindimentos Ok Armazéns vão atender automaticamente qualquer fazenda do alcance Para atender uma fazenda fora do alcance Você deve selecionar isso como destino no menu Ok A residência abriga o seu capital inicial Dezenas de milhares de dinheiro sujo Use o dinheiro para desenvolver seus recursos de produção Para iniciar as construções Selecione o tipo de propriedade que deseja Posicione-a dentro do raio de alcance da residência E conecte as propriedades com estradas Tá, estou recebendo uma graninha ali 12,25 Hum, dica de controle Move a câmera Ah, é WSD Aproxima Q e é gira Ah, interessante isso aqui ó Vamos ver a casa aqui de frente Um casarão né meu amigo M, ângulo da câmera superior Liga a música Liga os marcadores Abre e fecha controles Liga os velocidades Espaço Pausa Ok A última venda Preciso de só mais uma entrega Para finalizar a venda Vamos ver como que está Tá, está menos de 17 mil Certo, certo Mas está 17 mil Porque eu comprei coisas César coloca o último caixote Dentro do pequeno avião O piloto se aproxima e entrega um grande telefone preto a ele Diga-me César Garcetti A voz estranha é inconfundível Eu poderia te dar um beijo Você construiu uma fundação sólida para nós Só um homem de fé para gerar lucros Tão depressa César pausa Você me conhece bem para alguém que nunca conheci senhor Como você sabe que eu sou um homem religioso É estranho investigar sobre um parceiro de negócio novo Gente, eu tenho uma suspeita Que esse estranho É alguém da família dele Reparem bem Aqui na feição do rosto dele Deixa eu sair um pouco da frente para vocês verem Na feição do rosto dele E olha a feição do estranho É muito parecido Como se ele fosse um pai que sumiu Eu não sei se o game vai explicar isso mais para frente para a gente Mas olha É muito parecido essa parte aqui Pega na sombra aqui É muito parecido Mas ok Minha mãe é uma mulher temente a Deus Eu sigo os preceitos por ela Mas a verdade é que os negócios são muito mais importantes para mim do que religião Negócios aos quais eu gostaria de retornar, parceiro Um filho leu a mãe é algo precioso E como eu tenho certeza que ela concordaria Mãos limpas não ofendia Como eu tenho certeza que ela Mas esse cara deve ser um Eu suspeito que seja o pai dele Dinheiro sujo é como carvão É um combustível poderoso Mas deixa um rastro de sujeira por onde passa Temos que tirar o corpo fora Nossas mãos Arranjei novos fundos para você Vamos pensar nisso como investimento Sim Compre uma empresa de táxi para nós em Amado Entrarei em contato de novo em breve Tá, acho que eu tenho que comprar alguma coisa aqui na cidade Você pode comprar propriedades com benefícios exclusivos na cidade A quantidade de propriedades que você construir varia de cidade para cidade Prefeito João Sierra Se erra leva jeito com eleitores jovens Ele se destaca na campanha eleitoral Insiste em justiça social Dá as oportunidades Mas sensibilidade não passa de um idealista Pedido em falsas esperanças Talvez um acordo por baixo dos planos para proporcionar paz Poder de confiança Respeitar o desejo Aumento do nível de lealdade Dominação Remova a presença da gangue inimiga na região Entregue dinheiro para essa cidade Eu posso pedir um favor Mas vamos dar uma conferência aqui nas propriedades E eu tenho que comprar uma empresa de táxi O azulzinho parece que é o dinheiro limpo Tem o dinheiro sujo aqui também Que tá no valor ali Tá, parece que tá difícil de eu ganhar dinheiro limpo Porque eu não tô vendo a barrinha dele subindo aqui Lava dinheiro sujo Hum Aqui nós vamos lavar dinheiro Tá, vamos colocar como dinheiro sujo Esperando o dinheiro sujo O dinheiro da construção chegar Se eu não me engano Tinha uma opção de entregar dinheiro Aquela hora que a gente conferiu Não tinha? César Mova-se para sua casa Quando a gente tava no armazém Tinha a opção de De entregar dinheiro sujo Ou era um dinheiro limpo Não sei, vamos ver Mas não faz muito sentido levar dinheiro limpo Entregar Ah, ali, ó Vamos entregar dinheiro Vamos entregar dinheiro aqui Vamos esperar Tá levando 12 mil Se eu não me engano era 15 mil Ficou faltando 3 mil Ah, isso aí mesmo Dinheiro suficiente para pagar o custo Tá, 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 tá Deu Não precisa levar mais Agora é só esperar O que o que o César vai fazer enquanto isso? Ok, 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 ok O que isso aqui faz? Pesquisar Centro de pesquisa Sobre o controle do governo Controle do governo Aparentemente não tá liberado ainda Acho que eu consigo construir mais coisas aqui também Indústria química Comunicação Residência Armazém Produção Materiais Não tem mais nada aqui não Ok Fazenda esgotou a capacidade de armazenamento Se você recebeu estrelas de alerta das autoridades de segurança Os agentes abordarão os armazéns lotados em busca de recursos ilícitos E tomarão medidas caríveis Tá, esta aqui Eu acho que nós temos que colocar vegetais Como plantar canaves, café Vamos plantar vegetais? Vamos plantar vegetais pra disfarçar, né? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Ah, entendi Eu preciso levar o dinheiro sujo pro táxi Ou é direto no táxi? Lavagem de dinheiro Eu lavo 300 Eu acho que isso aqui é dólares Eu vou falar que 300 de dinheiro A cada 12 horas Tá, 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 tá Vamos ver se eu consigo fazer Talvez Pera Já, já lavei Na garagem de empresa de táxi E acabada de amado César observa enquanto as últimas bolsas de dinheiro São retiradas do porta-malas de um carro antigo Ele está com o telefone na orelha Ah, o cheiro de dinheiro recém lavado É lindo, não é? A garagem fede a tinta, gasolina e suor César morde a língua Alanga as costas E solta o suspiro tenso De verdade, César Estou impressionado Você tem trabalhado duro Graças E até demais Se continuar assim Vai quebrar as costas Antes de desfrutar Os frutos do seu trabalho Trabalho é pesado Mas é o que precisa fazer, senhor Se você está preocupado mesmo Vem me ajudar Não confiei em você Minha residência E os tenentes de lá Os motoristas Que ficarão felizes Até demais Em ajudar no trabalho Só diga a eles O que fazer E eles o farão Até você mandar parar Sinergia, meu amigo Faça o sistema trabalhar pra você Ok, 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 ok Construir e pagar manutenção Em dinheiro sujo É mais complicado Mas Se bem gerenciado Poupa muito tempo Deixando o dinheiro limpo Para momentos mais urgentes Considerem suas opções E tenha jogo de cintura Cara, essa fazenda aqui Vai me dar problema também Vou passar a fazer isso aqui Caramba Estão descobrindo tudo Vou deixar desse jeito Pra não ter perigo Eu já consigo construir aqui Ok Parece que eu consigo Tomar outras propriedades Quanto que é meu poder de Nossa, meu poder é 6 Vou tomar de conta Daquela fazenda ali Bora lá Vamos ver isso aqui de perto Batalha, batalha, batalha Tô tomando o campo De outra pessoa E meu time tá ganhando Ganhei, ganhei Ganhei Bora Ok Tomamos de conta Tomamos de conta aqui A propriedade de plantação É sua agora Ainda não está funcionando Você pode ativá-la No menu seleção Aqui ó Vou tomar de conta Vou tomar de conta Disso aqui também E Aqui Eu vou desativar isso Por enquanto Na real Deixar tudo como op Mas eu desativo E ele não tá dando ruim São depósitos Certo É um armazém Exatamente Ok Parece que eu atraí A atenção Do departamento De narcóticos O que eu acho Que não é bom Sua propriedade Não recebe Dinheiro sujo Garanta Que o que está No alcance De sua residência O hotel Adicione Como destino Adicional Conect Diretamente Estradas Tá Eu acho Que eu tenho Que clicar Aqui Vamos adicionar O destino Para cá Pronto E vou adicionar O destino De cá Também Tem um monte De caminhão Que tá de bobeira Isso resolve O problema O que que é isso Guerrilhas Parece que é um conteúdo Que vai liberar em breve Não sei Vamos mover ele Aqui pra nossa casa O que aconteceu A propriedade Está sendo investigada Você vai receber Menos dinheiro Pelos produtos Caramba Tá O armazém Foi capturado A investigação Avançará Enquanto as propriedades Estiverem sendo usadas Interrompa as atividades Dela para frear o progresso E evitar que a propriedade Seja confiscada Então vamos parar Isso aqui Será que tem alguma coisa Falando sobre Recursos Pontos de contrabando Dinheiro Tá Não tem nada falando Nossa Tem que ficar de olho Em tudo Basicamente Já posso ligar Isso aqui de novo Tá Tá com alerta Também Não há espaços Para armazenar Cesar Vai ter que ajudar Esse aqui Vamos entregar Legumes Entregar ópio Lá Vamos Vamos pausar tudo Porque Se não dá Para trabalhar Tô faltando Um dia Para finalizar Tô faltando um dia Inclícitas O telefone na orelha Mais uma vez É bom estar no poder Não é? Com ajuda O trabalho fica mais leve Mesmo assim Mesmo assim Ainda acho que dá Para melhorar Cesar suspira Com um cigarro Pendurado na boca Mais motoristas? Não, não Camarada Eles são engrenagens Da máquina Tenentes vão se encarregar Dessas tarefas Mais complicadas Estive expandindo Logo você poderá escolher Seus novatos Na residência Ainda vamos fazer De você um líder Cesar ri Deixa o cigarro Cair da boca Sobre o chão De maneira Do escritório E esmaga Com seu pé Se ser um líder Como você Exige que eu seja Apenas uma Voz Do outro lado Do telefone Não estou interessado O que me diferencia De uma Dessas mesmas engrenagens Eu não sei Qual é o seu nome Parceiro O estranho Abaixa o tom Assumindo a sua Vidade Afiada Em sua voz Entendo sua frustração Talvez seja a hora De eu me apresentar Formalmente Cumpra essa tarefa E nos vemos em breve Cesar Carcete Tá Vamos fazer essa missão Porque nós vamos descobrir Quem que é essa pessoa Que eu acho Que é alguém Da família dele Tem quase certeza Ninguém chamou Uma pessoa assim Para ser Sei lá Dona Do negócio Desse jeito Eita Desativa Não era para estar funcionando O que aconteceu Onde você está indo Onde você está indo Meu parceiro E mantenha Pelo menos O departamento Encontrou nada Aí sim Tá Vamos ter que contratar Um tenente Vamos dar um pause aqui Ah Recrutar Tenentes Tony Quintorin Quinteiro Vanessa Dias Venge Arriga Wilson Wilson Hugo Guerreiro E Reina Estou em dúvida Entre a Griselda E Arriga E Arriga A família Wilson Cultivou Esta terra Por gerações Defendendo-a com a verosidade Quando ela era necessária Depois de observar seu esforço Arriga Quer enriquecer Ok 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 Já gostei Tem certeza De contratar Arriga Futuramente Esse tenente Pode se tornar Subchefe Contratar Teremos Arriga Vamos contratar Só um Por enquanto Eleva a integridade De seu tenente Aumentando A manutenção Dele Vamos aumentar Logo Uma quantidade Grande Missão Foi concluída Já dá pra colocar Pra funcionar De novo Era que aconteceu Alguma coisa Aconteceu Alguma coisa Aqui Aconteceu Alguma coisa Aqui É o pai dele É o pai dele Casarão Parece uma igreja Na verdade Mas acho que é uma casa Não mostrou nada Ah Será? É bem parecido Mas não sei Ouve-se muito barulho Vindo da residência Motores roncando E tenentes Esbravejando O ordem Aos motoristas O estranho Entra pela porta Principal E dá uma bela Olhada no lugar Miguel Angel Gacha Vulgo Elvirulnes Adorei o que você fez com o lugar A sala ficou em silêncio Só Cesar reconhece a voz Densa, suave E agradável Como um café recém passado Ele se levanta E vai até o estranho É um prazer finalmente Conhecê-lo Parceiro Por favor Me chame de Miguel Os dois se cumprimentam E Cesar apresenta Miguel A seus tenentes Você fez boas contratações Ainda assim Preste atenção Todo tenente Tensidades Dinheiro O poder Cumpra essas exigências E contribuirá Para a integridade deles Uma coisa muito valiosa No entanto Se você falhar Eles podem se revelar Existem formas De resolver isso Sua bolsa Ou sua pistola Mas por hora Preciso de sua espada E não de sua caneta Nosso negócio Está crescendo Nossos suprimentos Devem acompanhar O mesmo ritmo Há um porto Controlado por outra Gangue Em Puerto Roja Reuna seus tenentes Mais fortes E tomaremos Isso deles E você vem Esse é o começo De um novo capítulo Para nós Cesar Ok Minel Angel Gacha Cara Acho que a gente Tem que tomar Esse porto Mesmo Nossa Ela não aguenta Ele aguenta? Será? Mais rápido Vamos Pode ligar Esse aqui Vou vender Ópio Ele está ali Tem o poder de três Eu acho Você não pode vender Mercadorias legais Livremente pelo porto Eu preciso escondê-las Dentro de mercadorias legais Como Vegetais Ok Será que eu consigo trazer Ela também? Vou trazer todos os tenentes Que eu consegui Não dá pra levar Não dá pra levar Vamos adicionar O destino aqui Ó Cara Não está acontecendo Nada ali Vamos levar Isso aqui Pra Tá Pronto Eita Tá acontecendo Alguma coisa Vamos esperar Mover ele pra cá Aí Agora sim Aí Agora sim Agora A gente tem algum avanço O que dá pra fazer O que dá pra fazer aqui Hotel Quarenta mil Não tenho Vamos construir Não dá pra construir Tem que tomar essa região Primeiro Bora Eu confio em vocês Vai dar bom César Garcetti Tomamos O porto Porto está pintado de vermelho Em meio a limpeza César se aproxima De um tenente Desolvando um corpo Na doca Dugar teniente Você viu Miguel? Ele deixou ordens Para você começar A estabelecer Uma cadeia de fornecimento Para o porto Subchefe Disse ainda Para tomar cuidado E usar Uma oficina Uma oficina Os oficiais Da alfândega Aqueles Gringos De merda Verificam Todas as cargas Que passam Pelas estradas E pelo mar Então a gente Precisa usar Produtos lícitos Para contrabandear Muito Verem Melhor irmos Direto Ao trabalho Sim Meu subchefe Mas Esse cara Com quem está lidando O nome dele É Miguel Angel Gacha Mas o chamam De Elvirunhas O mesmo Elvirunhas Que seduzem As vítimas Antes de roubar Suas almas Não dê crédito Apenidos Camarados Eles são Uma fachada Tanto quanto A nossa carga Falsa Me chamam De Gusanito Você acha Que eu sou Um verme Você acha Que ele estava Procurando um novo Parceiro Porque o amigo Anterior dele Está preso Pela bolsa Que ficou segurando Você precisa Tomar cuidado Meu subchefe Sem minha mãe Se eu passasse Todo meu tempo Atrás de suspeitas Não teria Tempo Para Mais Nada Qual é Lugatente Tenha fé Tenha fé Meu Deus Temos trabalho Para fazer Ok 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 Dá para ligar Isso aqui Dá E como Como que eu vou Fazer Uma oficina Costruir Uma oficina Opa Carga falsa Coloque qualquer Tenente no porto De Porto Ou roja Tá Acho que eu vou ter Que dividir Um vai ter que ficar No porto Outro vai ter que ficar Na Um no porto Outro aqui Na Traio Atenção Polícia Caramba Vou ter que deixar Um tangente De cada lugar É isso Mas é uma carga Falsa Onde que eu vou ter que fazer Essa oficina Não Não é para fazer Fazenda Oficina Deixar essa oficina De cá No meio do nada Pronto Tá Pontos de contrabando Devem ser controlados Com a ajuda De um tenente Do contrário Você perderá O controle sobre eles Os pontos Carião Cairão Nas mãos Dos inimigos Ok Recebeu Sua primeira estrela De alerta O departamento De narcóticos Passará a realizar Investigações De fronteira periódica No seu ponto de contrabando Durante a investigação De fronteira O preço de vendas Dos produtos Será reduzido Se o ponto de contrabando Continuar em uso Durante a investigação Ele será confiscado Ok Eu tenho que ficar de olho Eu tenho que ficar de olho Vai ser dia 25 De fevereiro Não Na verdade Ficou sabendo Dia 25 Tá 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 E O que eu preciso fazer Com isso Vegetais Conteúdo Vamos fazer o seguinte O que que tá acontecendo Aqui Eu vou tirar o destino Pra cá E vou mandar o destino Desse aqui Pra cá Eu vou colocar Pelo menos duas Eita polícia Onde que tá indo Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Polícia vai tomar Esse ponto aqui Polícia vai tomar Esse ponto aqui Tá 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 Suspeitas De polícia Estavam corretas Encontraram material Ilícito Em sua propriedade E ela foi confiscada Temporariamente Após o fim da investigação Você poderá Comprá-la de volta Tá ok Tá inspecionado Não tem problema não E eu preciso agora Enviar ópio Tanto ópio Quanto Verduras Pra cá Vamos passar Algumas dessas Aqui Essa aqui Vou manter Essa aqui Eu vou manter Vegetais Também E vamos ligar Esse armazém Pronto Se você não tiver Produzindo bastante De um produto Tente comprá-lo No vinarejo Próximo Não vou comprar Nada não Não irei comprar Monitore Seu tenente Perto Se a integridade De um tenente Cair demais Ele vai se rebelar E poderá Você perderá O controle Sobre ele Ok É Vou encerrar O vídeo aqui Galerinha Mas o game Tá muito da hora Recomendo vocês Darem pelo menos Um confere E vamos ver Aqui ó A tenente Tá parada Ali Tá parada Ali Esse foi o game Cartel Tycoon Departamento Tá vindo aqui de novo Deixa eu dar um pause No game Muito obrigado Pra quem assistiu Até agora E não se esqueçam Eu faço lives Todo dia 8 horas da noite A gente tá lá Na plataforma roxinha Vou deixar aí O link aí Na descrição do vídeo Tá E acho que eu vou Colocar o link Do jogo também Pra vocês darem Um confere O vídeo foi esse Muito obrigado E fica Aquele abraço Tchau 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 Tchau